Música Para hoje está prevista a instalação das duas comissões especiais de inquérito. A comissão especial de inquérito que investigará os contratos da gestão Micarra de Souza e a comissão especial de inquérito que investigará as obras inacabadas do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo. Que essas duas seis serão políticas, que essas duas seis antecipam o pleito eleitoral de 2012, isso nós já falamos, isso me parece até que é senso comum. Agora o grande desafio que se põe para todos os vereadores da Câmara Municipal, não aqueles que integrarão as seis, mas para todos os 21 vereadores da Câmara Municipal de Natal, o grande desafio que se põe é levar a SEI a sério. Essas comissões especiais de inquérito não podem ser tidas como meros brinquedos para os colocarem na vitrine ou os colocarem na mídia. Comissão especial de inquérito é um instrumento sério. As pessoas, o povo para quem eles trabalham, depositam expectativas em torno dessas comissões especiais de inquérito. Então, se é para inocentar a prefeita de Natal, Micarla de Souza, que foi alvo de tantas denúncias e tantas críticas sobre os contratos, que ela seja inocentada. Se é para culpá-la, que ela seja culpada. Se é para inocentar ou culpar o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, também alvo de críticas, Então, que seja feita a culpa ou que seja definida a inocência. A responsabilidade que paira nesse momento é sobre os vereadores. A responsabilidade de que SEI não é brincadeira, SEI não é brinquedo, SEI é coisa séria. Então, se eles propuseram a SEI de Micarla e a SEI de Carlos Eduardo, que entre todas as SEI, pare ou sobressaia a verdade e um trabalho sério. É bem difícil. Eu sei que é complicado acreditarmos que dessa Câmara Municipal sairá um trabalho sério de investigação. Embora seja difícil acreditar, é preciso continuar torcendo. E mais do que isso, é necessário que todos os vereadores saibam que a população está de olho. E entre a SEI de Micarla e a SEI de Carlos Eduardo, e onde, e entre a antecipação desse pleito eleitoral de 2012, também, por que não está a antecipação desses sonhos dos parlamentares de serem reeleitos? As pessoas estão de olhos bem abertos. E se eles propuseram SEIS, é bom que essas SEIS sejam levadas a sério. Porque brincadeira tem hora e tem momento. Agora, não é hora de brincadeira e nenhum momento. O povo é sério e espera legisladores, vereadores, tão sérios quanto.